Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, a vida passa rápido como um dia que nasce e logo se vai. Há fases boas que passam. Quando a vida lhe cerca de coisas agradáveis, faz bem lembrar que isso passa. É preciso aproveitar os dias de sol com gratidão e alegria, entendendo que isso é passageiro. Por outro lado, há fases ruins que passam também. Quando você atravessa uma estação difícil, é bom lembrar que mais cedo ou mais tarde, isso passa. Não é seguro desistir no primeiro inverno da vida, por mais que ele pareça interminável. Logo, essa estação vai embora e as cores retomarão seu lugar. É só aguentar um pouco mais. A vida é feita de recomeços e o único tempo que lhe pertence é o agora. Então, ame hoje, faça hoje, diga hoje, aprenda hoje, peça perdão hoje. Porque essa é a melhor decisão. Tenha um ótimo dia.